E eu vou ver o que é a melhor... Ô, Rari, tipo assim, mano, 2021 foi um ano difícil pra todo mundo, parça, tá ligado? Foi o ano longo que aconteceu as paradas muito aleatórias, mano, as paradas que, tipo, inacreditáveis. E na sua vida, meu mano, qual que foi, tipo, mano, a parada que aconteceu que marcou muito o seu ano, pai? Que, tá ligado? Tipo assim, daqui 20 anos, você vai lembrar 2021 por causa desse motivo. Ah, mano, acho que foi a perca do meu tio, tá ligado? Que ele foi nessa de Covid, mano. Foi muito rápido, mano. Foda, doença do caralho, mano. Ele era uma pessoa que era muito presente na minha vida, na minha família, tá ligado, mano? Então, tipo, acho que foi o que mais marcou esse ano. Visão. De um lado negativo, você parar. É que é um lado negativo, ele não tá mais aqui entre nós, né, mano? Mas aconteceu várias paradas boas também, mano. E positiva, irmão. Positiva, mano. Minha irmã recebeu essa proposta pra ir pra uma faculdade de primeira divisão. Então, eu consegui fazer... Consegui bater minhas metas que eu tracei pra esse ano, tá ligado, mano? Consegui chegar em alguns lugares, dar alguns passos a mais, tá ligado? Na calmaria. Aconteceu várias coisas da hora, tá ligado? Mas, infelizmente, mano, o que marcou mesmo... A primeira coisa que veio na minha cabeça é o que eu te falei, tá ligado, mano? Um bagulho... Uma pessoa muito especial pra você, né, meu irmão? Mas, por incrível que pareça, mano, tipo, esse bagulho que aconteceu trouxe perspectiva pra mim ver as paradas de forma diferente, tá ligado? Eu pude enxergar algumas coisas que eu não enxergava antes, dar valor pras coisas que eu já dava valor, mas com a proporção maior, tá ligado, mano? Porque eu sempre fui um mano que eu prezo muito pela minha família, meus amigos, tá ligado? Nós, ser humano, nós é parça, papo reto, nós é tudo dar o contrário. Nós tem que se foder pra aprender as paradas, tio. Entendeu, mano? Isso que é foda. É, a mulher é louca. Tem que perder pra valorizar, tem que quebrar a cara pra corrigir. Não, mas também não que eu não desse valor pra isso, tá ligado? É que eu já dava um valor, só que eu não tinha a dimensão da proporção que significava. Você viu a falta que faz alguém... Exatamente. Que eu nunca tinha passado por uma situação dessa, uma pessoa tão próxima de mim assim, tá ligado? Visão. E nessa, mano, então foi uma experiência nova, mano. Que, tipo, até hoje eu lido com isso, tá ligado, mano? Mas hoje eu tenho mais paz no coração em relação a isso. Sim. Tá ligado? Bagulho louco, mano. Então hoje você aprendeu que, tipo, assim, é... Tudo que você pode fazer por uma pessoa que você gosta, você faz. É, mano. Sem medir esforço, porque o dia de amanhã ela não sabe. Entendeu, mano? Sem questionar, né, família? Vamos se vacinar, né, filho? É, mano, você é louco. Não tem jeito, família. Entendeu? Tem que se vacinar, mano. Eu já tomei as duas. Tem a primeira, tem a segunda, toma a terceira, toma a quarta. Fica confuso com a história, né, da Covid, não sei do que, mas... Aí não toma vacina, deita, morre. Lógico. Se eu tomar vacininha, vários caras aí... Mó dificuldade da vida pra começar a parada e morre. É uma só, né? Morre por teimosia. E você vê os caras que não querem tomar vacina, os mais malucos. Viado, já não basta sobreviver na São Rafael, que é maluco. Aí já mora lá no Morrão, lá no Recreio. Aí eu vou morar lá sem tomar vacina? Já não basta sobreviver na Pamela da Três, que é maluco. Aí, porra, aí você vai e ramela e pede pro Covid, caralho. Não vai pensar, viado. Tá mandando certinho, vai morrer por vacina. Vacilo, porque já tem que tomar uma picadinha no braço. Agora vai ter a terceira dose, vem. Você tá louco. Os caras se enfiam em cada boqueta. Muito pior que tomar uma vacina. Aí o cara, na hora da vacina, o cara quer meter onde ir pra... Tá louco. Tá louco.